Right now I'm in a state of mind I wanna be like all the time Ain't gonna tear up the crying Ok bitches, let's go Olá, sim, você está assistindo o Victor Nogueira Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Ui, hello Hoje é dia de maquiagem artística Ah não, eu achei que era dia de... Sei lá Hoje eu vim fazer uma maquiagem super legal com vocês Mais uma vez a gente vai usar uma técnica de colagem Então além de maquiar o rosto A gente vai ter que desenhar no papel e colar os negócios na cara É fácil porque você cola o negócio na sua cara Mas desenhar não é a melhor parte Mas eu acho que é fácil sim, é uma maquiagem super fácil E hoje eu passei um roxo no meu cabelo Que ele já está saindo, eu já tô vendo que ele tá saindo Era pra ele durar um pouquinho mais Então eu tenho que aproveitar Que eu acho que até daqui uns dois dias Esse roxo já vai ter sumido Então eu vou aproveitar pra fazer uma maquiagem Que combine com o meu cabelo Uh, ok bitches Mas antes de a gente começar a nossa maquiagem de hoje Quero pedir uma coisa... Ótimo E... Tá escutando? Uh, menino, o dedo voou Esse dedo que voou é o dedo do like Que você vai deixar aqui Já deixa o like aqui, é de graça, menina Vai, ó, não cobra nada Comenta aqui o vídeo todo o que você achou E se inscreve no canal se você é novo Vamos lá Ah, me segue nas redes sociais também, muito importante Então, let's go, bitch Bom, então hoje a gente vai meio que recriar Inspirando uma maquiagem Eu não vou recriar 100% Porque eu vou mudar bastante coisa Mas a gente vai se inspirar, sim, no maquiador Que é Dryan Peltista O Instagram dele é esse E ele fez essa maquiagem aqui que tá aparecendo na tela Que é um coração lindo Todo meio enferrujado Com umas espadas E umas asas E oh my god Uma coisa bem interessante Com uns brilho E uma lente cega Como eu disse pra vocês Eu vou reaproveitar Reaproveitar, né? Vou aproveitar o meu cabelo roxo Pra fazer uma maquiagem roxa Então a gente vai mudar um pouco dessa maquiagem Eu vou pegar como inspiração Mas eu vou fazer do meu jeitinho de Patrícia de ser Né, queridas? A primeira coisa que a gente tem que fazer É os desenhos, as colagens Eu já fiz aqui, ó As minhas espadinhas com asas Já estão aqui, ó Ó, uma aqui Outra aqui Ih, eu fiz essa daqui inteira? Ou essa daqui é do meio? Ah, essa daqui é do meio Ó, as espadinhas Talvez a luz atrapalhe um pouco Pra ver agora Mas, ó Ai, não tô nem enxergando o que eu tô fazendo Onde é que eu tô? Gente, cadê eu, cara? Ó, tá aqui as espadas Bonitinhas E as asinhas Que eu já desenhei também, ó Eu fiz tudo isso, ó Vai colar aqui, ó Não ficou igual É o que eu falei Eu mudei a cor Vai ser roxo Mas as asas tá aqui Aí a gente vai fazer Na cor roxa, tá? Pra combinar com tudo E ficar tudo bonito Tira esse assunto aqui da minha cara Pelo amor de Jesus Cristo As pessoas que me assistem na TV Vai ver até os meus poros Bom, como que a gente vai fazer Esses desenhos? Eu fui gravando Enquanto eu fui desenhando E eu vou narrar agora pra vocês Pra gente começar a maquiagem Bom, e pra gente começar A desenhar nossas espadas Eu peguei uma folha de sulfite E um lápis E comecei a desenhar O formato que eu queria Depois eu vim com algumas tintas Que eu tenho São tintas pra rosto mesmo Tinta que eu uso pra maquiagem E comecei a pintar Esse prateado Ficou brilhante assim Porque eu usei um pigmento com brilho Depois eu peguei uma canetinha preta E comecei a contornar tudo Pra que na hora que eu colocasse no meu rosto Destacasse bastante Por último eu recortei tudo E coloquei um palito de churrasco Atrás com fita Pra que ele fique firme no meu rosto Pra fazer as asas Foi o mesmo processo Desenhei na folha de sulfite Pintei com as tintas Joguei depois um brilho E depois recortei Bom, então vamos lá Já cobri as minhas sobrancelhas Eu cobri com a colinha pret E um pouquinho de pó Então elas já estão cobertas E a gente vai começar Desenhando uma marcação Do coração No rosto Ok, então Eu peguei aqui um lápis De boca vermelho E comecei a marcar O comecinho do coração Eu fiz um pontinho No meio da testa Que é onde eu Suponho que seja O centro da minha testa E aí eu desenhei Uma bundinha Leila Reaça A minha bundinha Dançando funk Ó Senta, senta, senta E aí a gente vai desenhando Coraciones No coração Ele vai pegar um pouquinho Da boca Do menino que ele fez Ele deu uma entortadinha Pra não pegar a boca Mas eu vou pegar a boca Não tem problema Ó O coração Tem um coração Com um buraquinho Engraçado que essa música Ela tocava no buffet No primeiro emprego que eu tive Não sei se vocês sabem Mas foi no buffet infantil Aos meus 14 anos Eu pintava coraçãozinho Nas crianças Sim Eu comecei assim E aí tocava essa musiquinha No buffet Vem um cheiro de coxinha Você bota na minha cabeça Esse aqui ó Um cheiro de coxinha Um labamba Um tombo legal Uma festa infantil E o coração com buraquinho Pronto É a minha lembrança Dos 14 anos Tenho um coração Com buraquita Olha Tá muito calor Eu vou tirar Essa blusa aqui Porque senão Eu vou vir a falecer De calor Inclusive Essa roupa Eu comprei na Shen E eu fiz um vídeo Das roupas da Shen Que eu comprei Inclusive no vídeo Eu falei Que essa gola Tava larga E eu vou mostrar O meu truque Aqui que eu coloquei Um alfinete Aqui atrás Pra coisar a minha gola Leila Música sensual Para eu tirar A minha roupa Tenho um coração Com buraquita Eu sou uma Tica safadona Linda Perfeita Bom E agora A gente vai colorir Já dentro do coração Com buraquitos Uh Ok Bom Eu vou começar Passando um clown branco Aqui na minha pálpebra Porque a gente vai fazer Um olho diferente Como eu disse A gente tá fazendo Uma inspiração Só da maquiagem A gente não tá Reproduzindo mesmo E aí eu vou precisar De um clown branco aqui Porque eu vou fazer Um olho diferente Então eu vou passar O clown aqui Minha pálpebra Que é Inclusive Enquanto eu passo O meu clown aqui Queria avisar vocês Que semana passada Saiu um vídeo Onde eu mostro A minha coleção De peruca Sim Eu mostrei Todas as perucas Que eu tenho E já usei Os penteados Tá um vídeo Bem legal Se você ainda não Foi assistir Vai lá assistir Bom Aí agora A gente vai começar A colorir Esse coraciones E aí eu vou pegar Na verdade um rosinha Que é pra fazer A cor de fundo Antes do roxo Porque eu vou misturar Duas cores diferentes Ó Então eu vou começar A pintar aqui ó O coração com buraquitos Lo coração com buraquitos Ah também tem um vídeo Ah também tem um vídeo Eu reformando O meu estúdio Se você não conhece O meu estúdio Também vai assistir Esse vídeo Tá bem legal Eu reformei O meu estúdio Está maravilhoso E ainda Logo mais Essa semana Vai sair o vídeo Da reforma Do meu banheiro Gente Foi assim Surreal Eu reformei um banheiro Assim Eu acho que foi a melhor Reforma da minha vida Tá assim Coisa de louco Vocês vão ficar chocados Logo mais Sai aqui ó É o banheiro aqui do estúdio Bom Aí agora Eu vou vir com essa paleta aqui ó Da Morphe Pode ser qualquer que você tenha Um rosa Ou um roxo E aí eu vou começar Selando Esse produto que eu passei Porque ele é um produto mais Melecar Que meleca assim né Em palavras profissionais Ele é mais pastoso Entendeu E aí a gente vai selando Não tem problema De ficar um pouco manchado Esse coração Porque vai ser cheio de glitter E todo brilhante Bom Agora A gente vai dar aquela Incrementada Vitor Nogueira ó Já fiz um olho Oh my god Então a gente vai vir aqui Com essa paletinha Rosa Rosa E a gente vai pegar o preto E aí a gente vai começar Olha só a diferença De como é que tava E como que vai ficar Mua querida A gente vai começar Com o preto Como se fosse um delineador Aqui ó Primeiro puxando Pra gente fazer a marcação Saber onde a gente vai começar A descumar Então a gente puxa Como se fosse um delineado A sombra E aí a gente vai pro côncavo Ó A gente sobe um pouquinho O côncavo Pra ele ficar bem marcado Nossa Uma confissão De Vitor Nogueira A Anitta lançou um álbum Faz tempo Que é aquele Kisses Todas as músicas Que não bombaram São as minhas favoritas Depois vocês procuram A música Depois que esfumou Aqui Ficou bem pretinho Vou até depositar Um pouquinho a mais De sombra Porque eu gosto De pigmentaciones La pica La muchacha Que adora La pigmentación Aí depois a gente vem Com uma tintinha branca Pra gente fazer esse corte No Cut Cries E a gente vem cortando O Cut Cries Que é Você que gosta dessas músicas Também que eu gosto Já escutou? Comente aqui Pra gente ser amigo Ó E depois que você corta o cut Eu vou vim selando Com uma sombra Que ela é cintilante Só pra selar Porque é uma tinta Não é isso aqui Ó Já tá ficando bem diferente Eu falei que a gente ia fazer Só uma inspiração E aí Pra fazer o último acabamento Que são vários acabamentos Que faz esse olho acontecer A gente vem com um Um roxinho Roxinho não Um rosa Um rosa pink Só que daí Com preto ele vai misturar E a gente vem Em cima desse preto aqui Ó Aplicando esse rosa pink E vai esfumando pra dentro Porque isso vai dar Um acabamento ótimo Incredible Ó E aplica esse rosa pink Pra dar o O esfumado do canto Pra dar aquela subida No olhar E fica lindo Perfeito Caramba Tá pronto o olhinho da H Bom Passei um delineado Pra deixar os olhos Bem marcados Agora a gente vai colar Os glitters Eu tenho três glitters Diferentes aqui ó Um é esse aqui Heavy Metal Da Urban Decay Que eu já usei Nas borboletas Outro é esse aqui De potinho Rosa E outro é da Color Make Que ele é meio roxo Então eu vou misturar Esses dois Pra aplicar Eu vou passar esse aqui Que é em gel Então eu vou passar O em gel E os outros por cima Não vou fazer isso No vídeo Porque a última vez Que eu inventei De fazer isso Meu tapete foi Poché de glitter Eu tive que jogar fora O tapete Eu não vou jogar Esse tapete fora Novo aqui Então eu vou em outro lugar Ali vou forrar o chão Vou colar os glitters E aí eu volto Ok Ok Foi um trabalho Bem difícil Mas consegui Vários glitters Diferentes Colado em minha face Olha que coisa Mais beautiful Oh my goodness Eu acho que eu vou ter Até que jogar Um glitter Aqui nesse negócio Porque senão Ele vai ficar Mortinho Perto disso daqui Ó Porque a gente vai colar Isso aqui aqui Certo Eu acho que tem que Rolar uns glitters Ali ainda E aí A gente tem que contornar O coração De pedras Vou ver com essa cola Aqui mesmo A print Se cola Eu acho que vai ser Essas daqui Isso Eu acho que essa daqui Uau Eu acho que vai ser Ela mesmo A própria Ih menina A passeia aqui Não é Tem que passar direto Na pedra E aí a gente tem que Contornar A maquiagem Com essas pedras Aqui É Vai ser um trabalho Que eu vou ter que fazer Ali no meu espelho Porque eu vou começar Lá Vai começar a cair E eu não quero acabar Com o meu tapete Já volto Que não adianta Ok Girl Uuuu Colei as pedrinhas E colei esses negócios Agora Eu vou colocar Meus cílios postiços E as minhas lentes De contato Como que eu vou colocar As minhas lentes De contato Com Os meus dedos Cheios de glitter É aí que tá E eu coloquei um pouquinho De glitter Nas espadas Aqui também Olha só Vocês dá pra ver Se as espadas Se eu se mexer muito Ela vai cair Então eu vou lá E a gente vai pro nosso Close final Se você já gostou muito Dessa maquiagem Não esquece de deixar o joinha Aqui que me ajuda muito Assiste os últimos vídeos Que eu postei aqui no canal Deixa seu comentário O que você achou Dessa maquiagem Se você é novo aqui Se inscreve no canal Então Vamos de Close final Pode soltar aí Boom Música Música Bom E esse foi o resultado Da nossa maquiagem De hoje Olha só O brilho Disso aqui Gente Tá brilhando Absurdos Pessoalmente Eu não tô enxergando demais Só tô enxergando os brilhos Que tá dando Por causa dessa lente Mas olha só Mas olha só Como que ficou Uau Se você já gostou Dessa maquiagem Não se esquece De deixar o joinha Aqui que é muito importante Pra mim Ajuda muito Meu trabalho É de graça Deixa seu comentário Também Se você é novo aqui Se inscreve no canal Se você tem uma indica Opa menina Caiu uma pedrinha Foi a daqui Foi essa mesmo Que não quer ficar Se você tem uma indicação De maquiagem Pra eu fazer Manda lá no meu Instagram No meu Twitter Me segue lá no Twitter Meu Twitter é novo Meu TikTok E é isso Essa foi a maquiagem De hoje E eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau